O Fizzly é um grande acontecimento na cidade de Porto Alegre e com esses anos todos de realização, que não é fácil fazer um evento como esse, de uma tecnologia que não é tecnologia majoritária no país e no mundo, em termos de mercado mas é muito usado pelo próprio mercado Eu gostei muito da estrutura aqui, principalmente da parte do grupo de usuários eu achei bem bacana e o stand ali da Fernacult eu gostei bastante, um cachecolzinho aqui no Porto Alegre está sendo bem útil É a primeira vez que eu venho ao evento estou gostando muito da experiência a gente pôde conhecer muitas pessoas, compartilhar muitas informações aprender muita coisa tem sido uma experiência muito gratificante O tema principal do evento desse ano é a questão da segurança e privacidade e o uso de softwares livres para permitir que o usuário desses dispositivos móveis e computadores consiga trafegar com segurança e utilizar seus dados com segurança Eu acredito que a dinâmica do evento de acontecer coisa simultânea e vários espaços é o grande diferencial do evento A gente teve que deslocar a época do Fisle, etc. Mas em compensação, acho que a gente não perdeu muita coisa bem pro contrário acho que a gente se não tem um número tão grande de participantes a gente ganhou mais participação na questão de qualidade, assim de tempo que as pessoas tem para interagir com os demais dentro do Fisle A aprovação do Marco Civil é, sem sombra de dúvida uma vitória da organização da sociedade da sociedade civil organizada ou não, ou seja dos movimentos todos que percebendo em tempo ainda a importância da internet para o desenvolvimento da sociedade se organizou e se fez escutar perante instituições de governo principalmente mas também perante a imprensa perante a sociedade como um todo Considerando a área da educação eu acho que são praticamente dois ambientes que são ótimos para a área educacional que é o espaço da sala Paulo Freire e essa parte da robótica livre O que dá pra perceber é que é importante aqui a difusão da informação sobre o que realmente está acontecendo no país e no mundo a gente vê muitas palestras tocando no assunto da segurança e da privacidade e a importância disso na internet de hoje em dia Eu gostei muito de uma mesa que teve sobre o movimento do software livre no Brasil porque tem muito tempo que eu já queria falar daquilo que eu queria colocar alguns pontos levantar alguns questionamentos que eu tinha eu tive essa oportunidade e pra mim foi o melhor de todos Programação é coisas que são é um tipo de área que todos nós deveríamos saber um pouco e o ideal seria assim que desde pequena a criança entrasse em contato com essa programação pra ele mais tarde ser um indivíduo independente e não depender de outros programadores pra fazer coisas que ele gostaria de fazer O software livre foi a primeira obra coletiva construída de forma horizontal não hierárquica todos esses conceitos que impregnaram a sociedade em rede os movimentos sociais de protestos as novas mídias isso tudo tem na origem o movimento de software livre essa rede social que se formou em torno do código fonte eu percebo uma grande evolução desde a primeira edição do evento até agora o software livre quando começamos em 2000 esse evento ele era um tema desconhecido muitas vezes pelo grande público embora fosse já usado em alguns segmentos e hoje em dia não só a tecnologia como a filosofia da nossa tecnologia que é a ideia da colaboração do compartilhamento está também virando um negócio e o FISL significa isso nós no Brasil também mais uma vez nos orgulhamos disso há 15 anos atrás criamos o maior evento de software livre do mundo vale bastante a pena a gente salientar que o FISL é feito totalmente de forma colaborativa e participativa é construído por milhares de pessoas não só presentes em Porto Alegre mas também através da rede Música 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 Música